Equipe da Santa Casa realiza milésimo transplante de fígado. O primeiro e o mais recente transplantado se encontram para comemorar. Frutas e verduras puxam inflação em Porto Alegre. Mundial de Atletismo Master. A comunicação entre atletas de 80 países através do esporte. Boa tarde. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que Porto Alegre registrou a segunda maior inflação do país na segunda semana de outubro. Conforme a FGV, o principal responsável pela alta do índice de preços ao consumidor foi a bergamota. Em Porto Alegre, a inflação subiu 0,24 ponto percentual na semana, chegando a 0,63%. Dos oito grupos de produtos que nós pesquisamos, seis tiveram aceleração de preços. Somente dois desaceleraram seus preços. E os dois grupos que mais pesam na inflação é alimentação e habitação. E esses aceleraram forte. A bergamota subiu 21,17% nos últimos 30 dias. E dos alimentos, representa a maior influência na inflação. A bergamota teve a maior alta individual, mais que o feijão. As frutas tiveram um aumento acima de 7%, o que foi maior do que o aumento ocorrido em um ano, de outubro do ano passado a setembro desse ano. Ou seja, em 30 dias, ela subiu mais do que subiu em um ano inteiro. Nesta época, as culturas de inverno já se foram, não existe praticamente mais nada. E as culturas de verão ainda não estão em pleno vapor. Ou seja, início de colheita. Então, no início da colheita e no fim da colheita, os preços são mais altos. E isso está acarretando esse forte aumento no preço das frutas. No entanto, a pesquisa apresentou queda nos preços de hortaliças e verduras. A cebola caiu cerca de 21%, a batata inglesa perto de 9% e o aipim em torno de 16%. Já o tomate voltou a subir. O aumento foi próximo a 18%. E segundo o IBGE, a inflação oficial de Porto Alegre, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,63% em outubro. Pelo IBGE, a taxa na capital gaúcha foi a quarta maior do país. Em Porto Alegre, a inflação acumulada em 12 meses é de 5,31%. O prazo para inscrições no vestibular da URGS termina neste domingo. Os interessados na seleção devem se cadastrar no site da instituição e pagar uma taxa de R$ 100. A Universidade Federal disponibiliza até amanhã computadores para que estudantes possam fazer sua inscrição. O local das provas estará disponível no site do concurso a partir do dia 11 de dezembro. Os testes serão aplicados entre os dias 5 e 8 de janeiro. Os funcionários do Banrisul fizeram hoje uma manifestação pelos 30 dias de greve. Os funcionários se reuniram em frente à agência central do Banrisul para marcar os 30 dias de paralisação. A categoria negocia com o banco um novo plano de cargos e salários. De acordo com o Banrisul, no dia 11 deste mês foi enviada uma proposta para a categoria, mas os grevistas não deram resposta. A Santa Casa de Porto Alegre comemorou hoje o milésimo transplante de fígado realizado no começo deste mês, com o mérito do pioneirismo no Estado. E um encontro entre a primeira e o milésimo paciente da operação marcou a celebração. Um abraço histórico. Marilene, que recebeu um fígado há 22 anos, e Fábio, o milésimo transplantado hepático pela equipe pioneira no procedimento no Estado. Histórias bem diferentes, épocas distintas, mas para ambos o mesmo significado. Marilene tinha expectativa de vida de um ano, quando descobriu a única chance, o transplante. Eu me questionava muito por que aquilo estava acontecendo comigo, mas daí, ao passar do tempo, começou a amadurecer aquela ideia na cabeça, e resolvi o que eu tinha que fazer. Daí eu falei para o doutor, vamos fazer agora? Daí ele disse, não, não é assim. Tu tem que ter dor, a nossa equipe tem que estar preparada para fazer o transplante, e nós, por enquanto, não estamos fazendo ainda. Eu lutei muito, lutei muito para ser mãe também, que eu não podia ser mãe depois do transplante, e hoje eu sou mãe. Mesmo com toda a preparação técnica, o líder da equipe de cirurgiões lembra com detalhes da ansiedade daquela madrugada, de 16 de junho de 1991. Foi uma longa noite, foi muito tenso, muita ansiedade, mas nós tínhamos a consciência de que, a certeza que ia dar tudo certo, porque o grupo tinha treinado durante dois anos em animais, em cirurgia experimental, depois tinha passado um ano em serviços de referência, eu tinha estado na Inglaterra, em Cambridge, que foi o segundo serviço a iniciar transplantes no mundo. Fábio já tinha sido operado pelo doutor Guido há 37 anos, quando teve que tirar parte do fígado por causa de um acidente. Agora, novamente pelas mãos do mesmo médico, recebeu o fígado, que salvou a sua vida depois do diagnóstico de câncer. Eu fiquei para baixo, assim, de um jeito que, pá, Deus o livre. Aí eu disse, não, tem problema, vai entrar na fila, vai fazer o transplante, vai ficar bom. Os exames já foram feitos de novo, né? Tudo 100%. Então, por isso que eu estou saindo mais cedo. Se for duas semanas só que eu estou aqui, já estou indo embora. A evolução médica em relação ao transplante de fígado nesses 22 anos, ela foi imensa, não só nos recursos técnicos, como também na performance da equipe como um todo. A qualidade dos órgãos que hoje se obtém em relação a um período inicial e também os cuidados todos envolvidos com avaliação pré-operatória. No momento em que estiverem na UTI, os familiares possam ter antecipadamente o conhecimento de que aquele ente querido é um doador de órgãos. Isto facilitaria enormemente o aumento de número de doadores. Assista depois do intervalo. Tecnologia ajuda no aprendizado de pessoas com deficiência. Jornal da TVE, primeira edição. Apoio cultural Banrisul. Há 85 anos, a sua história é o que move a gente. Banrisul, 85 anos. Evoluindo sempre com você. Os participantes do Mundial de Atletismo Master em Porto Alegre esbanjam vitalidade. Os representantes de 82 países se comunicam utilizando a linguagem universal do esporte. Competidores do Mundial de Atletismo Master vindos de 82 países esbanjam saúde e disposição. Muitos campeões em modalidades esportivas contam com orgulho as vitórias obtidas ao longo dos anos. A conversa é limitada entre as delegações pela variedade de nacionalidades. Mas este competidor, vindo da Argentina e radicado nos Estados Unidos há 30 anos, garante que há outras formas de comunicação, além da verbal, que permitem a troca de experiências entre os participantes. Uno se encontra com gente de muitos países que não habla o mesmo idioma e se lleva muito bem e nos divertimos. E apesar de que não entendemos, há um idioma universal que nos faz estar todos juntos. Johnny também faz parte da delegação americana. Recordista mundial com títulos em triatlon e saltos, ela conta que o esporte entrou em sua vida pelo estímulo dos pais, também atletas. Meu nome é Johnny, mas eu era uma garota. Então eu passei, 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 meditei. Pela primeira vez realizado na América Latina, o evento reúne em Porto Alegre 4.160 participantes entre 35 e 99 anos de idade. As maiores delegações depois do Brasil são a Argentina e Chile, mas há países também representados por apenas uma pessoa. Da Argentina vieram 550 atletas e do Chile mais de 300. Esta competidora, que faz parte da delegação chilena, destacou a acolhida dos gaúchos. É a primeira vez que ela visita o Brasil e pretende retornar ao país de origem com a medalha dos 5 mil metros de corrida. Tudo é muito acolhido, muito agradável. A gente, o entorno, esta alegria de compartilhar com outros atletas de outros países. Enfim, um monte de emoções, é todo um conjunto. A comissão organizadora do evento colocou à disposição dos competidores mais de 100 tradutores bilingües e profissionais da área de saúde. Segundo este executivo de esportes, por se tratar de competidores da maioridade, o atendimento é quase personalizado. Além disso, cada delegação conta com chefe que recebe informações atualizadas sobre as 29 modalidades em 14 categorias masculinas e femininas. Isso faz parte de uma estratégia de Porto Alegre se tornar uma host city para grandes eventos esportivos. Começa neste domingo o horário de verão. Os moradores das regiões sul, sudeste e centro-oeste do país devem adiantar os relógios em uma hora a partir da meia-noite. A expectativa este ano é de economizar 400 milhões de reais durante os quatro meses de vigência da mudança. O horário volta ao normal no dia 16 de fevereiro do ano que vem. A tecnologia, quando há serviço de profissionais preparados e em um ambiente favorável, pode contribuir muito no aprendizado e interação social de pessoas com deficiências. Uma estudante da rede pública de ensino da capital é um exemplo de superação com o auxílio do computador. Nessa escola, na zona sul de Porto Alegre, Fernanda é uma das sete alunas da classe especial. Com as novas tecnologias, muitos avanços foram possíveis no processo de alfabetização. A estudante de 19 anos, com paralisia cerebral, não tem o controle dos braços e da fala. Ela participou de um projeto piloto, desenvolvido por esse pesquisador do CNPq, com o apoio de uma empresa gaúcha. Uma cadeira de rodas, acoplada a um notebook, está sendo utilizada por ela desde o início do ano. Fernanda controla o computador com os movimentos dos olhos e da cabeça. Ela abriu um teclado de tela e ela está nesse momento clicando com os olhos e montando as palavras. A Fernanda está sendo alfabetizada, ela passou por um processo de reconhecimento de imagens com significado, reconhecimento de som com significado. Agora ela está passando por um processo mais complexo que é escrever. A pessoa ao mesmo tempo está usando, se incluindo digitalmente, socialmente, no caso da Fernanda com vocalização assistida, quer dizer, poder comunicar alternativamente e ao mesmo tempo se reabilitando em uma cadeira postural e com autonomia. Nós estamos aqui no pátio, ela pode assistir filme, pode interagir. A professora conta que os avanços da aluna são notáveis. Tem que ter muita paciência, foi aos poucos diário, foi um processo diário. E hoje ela já está comandando. Fernanda, como você está se sentindo com essa nova possibilidade? Eu estou alegre. Foi um grande ganho até mesmo para a escola pública, que é um espelho que pode ser evoluído para outras escolas. Essa é a nossa intenção, eu não quero deixar esse presente só para a Fernanda. Eu quero que esse espelho, esse presente, que evolua para outras escolas, para que outras crianças, que mesmo o diagnóstico dela, ou até outros tipos, que sejam presenteados que nem ela foi. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TV Notícias e depois no Jornal da TV, segunda edição às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Até lá! Tchau! 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 Tchau!